Música Sou grato a Deus por essa oportunidade e quero dizer que estou aqui para juntamente somar para o bom andamento e desenvolvimento do nosso município e falar que estarei, enquanto estiver aqui nesta casa, estarei à disposição de todos que nos procurarem. Música Existem, senhores vereadores, senhoras e senhores, diversas entidades, associações que fazem sem divulgar, fazem por amor ao próximo, fazem porque querem o bem do seu semelhante. Essas senhoras e senhores que estão aqui presentes hoje, assim o fazem. Eu acompanho a Cúpio desde a sua fundação, eu só tenho a agradecer e parabenizar vocês e o vereador pela propositura. Então, São Cristóvão é aquela região tão grande e bonita por causa de vocês também. Então, por isso que eu propus aí esse título, porque você é uma pessoa que precisa, Sinop, saber que você está aqui em Sinop, cuidando dessas pessoas que têm hoje problemas visuais, mas elas são seres humanos ainda, merecem respeito e cuidado e você faz muito bem. Então, parabenizo você. Música Nós estamos aí suprimindo esse artigo, que é sobre as custas, né, advocatistas, como o próprio vereador Icro já se posicionou aqui, como o próprio vereador Toneleno também dizendo que era contrário a cobranças, né, isso feito pelo procurador, o próprio vereador Lindomar também nos procurou e a gente está apresentando isso, porque já que nós estamos dando algo que seja benéfico para o contribuinte... E aí nós temos aí agora o projeto 003, esta emenda que tira o artigo 5º do projeto 003, eu peço aos colegas, aos nobres colegas, é um peso sobre a consciência e as costas do vereador que está aqui, porque nós fizemos um compromisso de ajudar a sociedade. Você me ajuda, me elegendo, para que eu te represente amanhã. Agora é oportunidade de representar a sociedade, ajudando as pessoas que estão em débito com o município, não ter que pagar os 10% de honorário a um funcionário que já ganha muito bem pelo município. Tem o nosso apoio, acredito que o refis é necessário, porque imprevistos acontecem na vida de cada um, de cada uma. Então acredito ser bastante proveitoso, tanto pela parte do devedor quanto do poder público. Então tem o meu voto. É isso que nós precisamos. Em momento de crise, todos têm que fazer a sua parte. E a Prefeitura está demonstrando agora, com esse refis, que está tentando trazer o devedor o mais próximo possível da Prefeitura para equacionar todos esses problemas e com isso conseguir um dinheiro para investir muito mais na nossa querida e maravilhosa Sinop. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.